Essa é mais uma exclusiva, hoje a gente recebe Zé do Pif e as Juvelinos, que vão contar um pouco de sua trajetória para a gente. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. Prazer começar com vocês. Um prazer, tudo bem. Eu queria que o senhor, seu Zé, explicasse um pouco para a gente o que é o Pif, de onde veio, para quem não conhece o instrumento. É uma boa pergunta, porque o Pif veio dos índios, coisas antigas que meu pai falava, meus avôs, que quem inventou o Pif foram os índios, e através dos índios criou bandas de Pif no Brasil e em todo o Nordeste. Então, o Pif veio dos índios, né? E então, é... E se misturou com essa cultura um pouco nordestina também, não tem essa mistura com a cultura nordestina? Sim, é uma mistura assim, como o Coronel Londo Gério e a Véia Felomena, é uma mistura disso aí, né? E então, é... Graças a Deus, a minha história é meio longa, porque se eu for contar desde quando eu aprendi até o São Paulo, é muito longo. Então, tem que ser um pouquinho curto, né? Então, dá uma resumida. Como é que o senhor se envolveu com o Pif, com a música, né? É, com a música, porque foi uma boa pergunta também, porque lá no Nordeste eu era criança, por isso que hoje eu fabrico Pif de criança, que eu aprendi de criança, e eu não tive explicação de ninguém, nem me deram explicação, e nem pedi, e aprendi sozinho. E hoje eu explico o modo de soprar, de bater com os dedos, que eu não tive isso, e tô aqui em Brasília pra isso. Em qualquer lugar que eu tiver, eu sempre indico e explico que eu não tive isso. Mas quem lhe apresentou o Pif? Foi eu mesmo, eu me encantei com o Pif, porque eu vi as bandas de Pif lá no Nordeste, os chefes, pais de família, faziam aquelas novenas, sem ser nas festas juninas, e nas festas juninas também, eu e meu irmão, o Zeca, nós aprendemos assim, nós olhando, o modo dele soprar, bater com os dedos, e a gente se encantamos com aquilo. Nós falamos assim, nós vamos aprender, que é muito bonito. Foi igual essas menininhas, e muita gente também se encantou com o Pif, e então, nós correu atrás, e nem tive explicação, nem eu e nem Zeca, meu irmão, nós não tivemos explicação, e nem nós pedimos, nós aprendemos sozinhos. Por encantamento mesmo. Pois é, e inclusive o meu primeiro Pif, que eu fabriquei ele, foi de talo de girimum, que ainda não está no meu CD, quando, no próximo CD, ele vai ser colocado, a musguinha, que foi a primeira musguinha que nós aprendemos, mas meu irmão, então ela vai ser o nome dela, talo de girimum, que aqui chama abóbora, né? Mas é talo de girimum, ela vai ser registrada assim, porque é a minha primeira musguinha. E então, a gente fizemos esse Pif de talo de girimum, e nós fomos treinando devagarinho, e depois as bandas de Pif de lá, da minha cidade, ao redor da minha cidade, vi o esforço, deu mais ele, do Zeca, Aí foi, fizeram uma aparelhinha de Pif de taboca, pequenininho, mas era criança, nós tínhamos o quê? Uns oito anos de idade, para nove, e eles entregaram esses Pif para a gente, e a gente desenvolvemos mais, E então, nós começamos a tocar, desembaraçadamente, e meu avô pegou, fez o seguinte, comprou um zabumbão, comprou caixa de esteira, comprou triângulo, prato, e montou uma banda de Pif com os próprios netos. E o chefe dono de festa, os pais de família, que gostaram de fazer festa nas suas casas, de novena com o Pifano, deixava de chamar os Pifeiros velhos, que eram já acostumados, para chamar a gente, porque eles diziam que a gente chamava o povo a atenção, porque a gente era criança. E então, aí nós crescemos e aprendemos a tocar sozinho, a gente não aprendemos assim com pastura, a gente aprendeu tudo de ouvido, a gente não, e é dito pelos professores, pelos músicos, que quem aprende de ouvido é melhor, porque a gente acompanha qualquer um instrumento, qualquer um sonfono, uma rabeca, um violino, qualquer um instrumento, a gente acompanha aquilo ali, porque quem aprende de ouvido vai acompanhar aquilo ali, e não é. É, vai acompanhando pelo sentimento também, né? Pois é, exatamente. E como é que você conheceu essas moças bonitas, as Juvelinas? Pois é, é lá que ela vai responder a Isa, porque elas me conheceram, acho que tudo aqui, não foi isso, ela conversa, Isa vai. Como é que foi, Isa? Conta pra gente, como é que você conheceu o seu Zé, como é que você envolveu um projeto na banda, como é que foi montar essa banda, né? O seu Zé, ele roda muito por Brasília, né? Sempre rodou com a sacola de pif, vendendo pifano, né, Lu? E aí ele passou pela escola de música, passou pelo Unicef UB, sempre buscando difundir mesmo. No objetivo também. No objetivo. E aí ele veio parar aqui na UNB, e o Max, que é da DEA, né, da Diretoria de Esporte e Arte e Cultura, ele conheceu o seu Zé, se apaixonou pelo trabalho do seu Zé e começou a montar as bandas de pifano aqui. E aí, é, eu participei da primeira oficina de pifano, que foi no primeiro semestre de 2007. E foi aí que eu conheci o seu Zé e eu virei pra ele e falei, seu Zé, por que a gente não monta uma banda? Aí ele falou, é, quem sabe um dia. Aí acabou que com esse convite foi abrindo portas, ele já conhecia a gente do seu UB, e foi juntando, juntou com mais duas meninas que faziam música aqui na UNB. E a gente foi fazendo esse trabalho, foi quando eu entrei na UNB, e agora eu já saí da UNB, já tô formada, e continuo trabalhando com ele, porque a cultura é uma coisa muito linda, não tem trabalho melhor na vida, assim, do que apresentar. Agora vocês estão investigando ainda mais, né, vocês estão visitando várias cidades com essa missão de também saber de outras bandas sobre pif, né, em outros lugares do Brasil. Como é que é essa turnê, né, de Brasília a São José do Egito? Por que São José do Egito? Seu Zé é natural de São José do Egito, né, e o nosso primeiro CD do grupo, né, assim, a gente acompanhando o seu Zé, se chama de Brasília a São José do Egito, porque seu Zé faz uma trajetória na memória dele, né, resgatando tanto a vivência dele aqui em Brasília, como o que ele viveu em São José. E essa circulação que a gente tá fazendo agora é um projeto muito esperado, um sonho muito antigo do seu Zé e da gente, né, seu Zé? Que veio se concretizar esse ano, assim, com o objetivo da gente visitar a cidade natal dele e também beber de outras fontes, de outras bandas de pif ano mais tradicionais, né. Então a gente passou por São José do Egito, onde a gente acompanhou o Zequinha do Pif, que é o irmão do seu Zé. Foi um prazer imenso, foi maravilhoso. A família do seu Zé acompanhou o nosso trabalho, a cidade acolheu com muito amor. Depois a gente foi pro Cariri, visitou o Reisado do Juazeiro do Norte, visitamos a banda cabaçal Irmãos Aniceto, que é uma grande referência das bandas de pifano, pra gente beber um pouco da fonte, né. E agora, essa madrugada, a gente tá viajando pra São Paulo. Você esqueceu também, não foi? Onde tá Monteiro, na Paraíba? Foi, a gente visitou o Zabé da Loca, né, seu Zé? Pois é, foi um prazer, a gente tem conhecido, foi mesmo na Loca lá, engraçado, muito bonito. O Zabé da Loca é uma pifeira muito antiga, né, das primeiras mulheres que tocam pifano aqui no Brasil, né, que a gente tem conhecimento, assim, muito tradicional, e é uma senhora que já tá bem idosa e daqui a um tempo acho que vai nos deixar, então a gente teve que fazer essa visita aí antes dela, né, passar dessa pra melhor, assim, vamos dizer. E aí agora a gente tá indo pra São Paulo, vamos visitar a banda de pifano de Caruaru, né, seu Zé? Faltinhos Matuá, em Campinas, estamos se preparando aí pra fazer mais algumas trocas. E aqui em Brasília, quem quer ver vocês, quer ter essa oportunidade de conhecer, né, o pifano, a cultura do pifano, como é que faz pra ir a shows, vai ter outras oficinas, como é que vai ser? Então, aqui em Brasília a gente tá com um programa de contrapartidas, né, porque esse é um projeto patrocinado pelo FAC, e a gente vai realizar algumas contrapartidas aqui em Brasília pra trazer até um pouco desse retorno pro público daqui. Então a gente vai ter oficinas no dia 20 e 21 de setembro, na Casa Viva no Paranoá, e show lá também no dia 20 de setembro. A gente vai ter depois aqui na UNB, dia 30 de setembro, dia 2 de outubro, meio-dia no Chico Mendes, vão ser as oficinas, e na sexta-feira, dia 3, a gente faz uma apresentação no ICC Sul, também pro público daqui da UNB. E depois disso, a gente dia 17, dia 16 e 17, na sede do Seu Estrelo, que fica na 813 Sul, também vamos ter oficina. Quem quiser acompanhar essa programação um pouco melhor, pode entrar lá no www.zedopifjuvelinas.com.br, ou então pelo Facebook, na fanpage Mestre Zé do Pif e as Juvelinas. Aí acompanha a programação, acompanha a nossa viagem também, a gente vai estar botando umas fotos aí das nossas visitas. Que ótimo, obrigada pela presença de vocês, boa turnê pra vocês, né? Espero que vocês espalhem o Pif aí pelo Brasil, e o Seu Zé também, né? Se Deus quiser. E agora vocês fiquem com a música castanhola do Seu Zé do Pif. Como vocês sabem, eu falo pra todo mundo, porque com Mestre Zé do Pif e a Juvelina, nós estamos assim, ou vai o que é borracho, rebenta a tampa da caixa, ponta faça, mas não agi, mas achara, mas queria. Retrobarros que agiu uma pancadinha de quando veio isso para animar o freguês, é galinha, é pata, é peru, pavão, ema, avestruz, lá vai eu. Fui! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal